Hoje a gente vai conversar sobre uma síndrome respiratória aguda que vem assustando as autoridades sanitárias da China e da região toda e também da OMS no mundo todo. Por quê? Vamos lembrar que no início dos anos 2000, entre 2002 e 2003, aconteceu o surto da síndrome respiratória aguda grave, causada por um coronavírus, um vírus que até aquele momento não se tinha relato de atacar seres humanos. Pois bem, nessa época, em torno de um ano, foram mais de 8 mil casos em 37 países diferentes e que levou mais de 900 pessoas à morte. Qual a semelhança entre os casos, as dezenas de casos que têm acontecido em Wuhan desde dezembro e a situação das salas no ano de 2002? Nas duas cidades, nas duas regiões, existia um grande mercado de peixes, onde também eram vendidos outros animais, como aves, répteis, vísceras de animais, tudo isso em abatedouros, preparando esse material para o consumo humano. Esse tipo de local é ideal para que vírus de animais diferentes possam se misturar e talvez romper a barreira da espécie, se tornando assim capazes de causar doenças em seres humanos. Ainda não se sabe se essa é a situação, porém, Hong Kong, que fica muito perto de Wuhan, que tem 11 milhões de habitantes, já identificou pelo menos 16 viajantes vindos dessa região com doença respiratória sem causa conhecida. Essas pessoas foram isoladas na tentativa de tentar evitar que, se for o caso, essa doença se espalhe por Hong Kong, que, afinal de contas, é um grande hub, ou seja, um grande centro de distribuição, não só de comércio, como também de viagens internacionais, com muitas pessoas passando por ali o ano todo. Pois bem, é uma situação em evolução, a gente vai continuar acompanhando, e sempre que tiver notícia nova, eu vou trazer aqui para vocês. Fique ligado!